Boa noite a todos primeiro de fevereiro de 2022 mais um vídeo para o canal Diário de Sola da Amazônia vacinação terceira dose da vacina onde ocorre 19 em Águas de Goiás na Praça da Bíblia lote da Faze lote 3196 terceira dose já sendo aplicada de Águas de Goiás eu coloquei algumas fotos para as pessoas lembrarem onde fica a Praça da Bíblia quem vem pela BR-070 é só entrar na Santinha que tem na rotatória na entrada da Jardim Brasília e entrar até o final cerca de um quilômetro vai chegar na Praça da Bíblia e ali debaixo dos touros onde é realizado nos dias de sábado a feira do artesão lá está parado um Fiat Fiorino onde fica uma mesa com pessoal de saúde ali executando a vacinação como sempre termino com o brado de selva